Tempo de espera, tempo de goleira, manda todo dia, manda pra nascer. Tempo de espera, tempo de goleira, manda todo dia, manda pra nascer. Dia após dia, tempo que se vai, óbvio, rio, cresce a planta nova que se vai. Dia após dia, tempo que se vai, óbvio, rio, cresce a planta nova que se vai. Tempo de espera, tempo de goleira, manda todo dia, manda pra nascer. Tempo de espera, tempo de goleira, manda todo dia, manda pra nascer. Tempo de espera, tempo que se vai, óbvio, rio, cresce a planta nova que se vai. Dia após dia, tempo que se vai, óbvio, rio, cresce a planta nova que se vai. Tchau, tchau.